Em União da Vitória, PDT é 12. A eleição chegou e é agora mesmo. Mudança em tudo do que já passou. Melhor união pra poder viver em paz. Vou votar pro Nelson Pedroso. Esse cara eu conheço, esse cara é do povo. Vou votar pro Nelson Pedroso. Junto com a Soiane tem a cara desse povo. Vou cuidar do emprego, vou cuidar do esporte, saúde e educação. Em União da Vitória, PDT é 12. Junto com Nelson e Soiane. Renovação, dedicação e mais respeito por você. Quero alguém que olhe para o povo. Pra juventude e todos os bairros. Terá a chance de provar o seu valor. A eleição chegou e é agora mesmo. Mudança em tudo do que já passou. Melhor união pra poder viver em paz. Vou votar pro Nelson Pedroso. Esse cara eu conheço, esse cara é do povo. Vou votar pro Nelson Pedroso. Junto com a Soiane tem a cara desse povo. Vou cuidar do emprego, vou cuidar do esporte, saúde e educação. Em União da Vitória, PDT é 12. Junto com Nelson e Soiane. Renovação, dedicação e mais respeito por você. Junto com Nelson Pedroso. Junto com Nelson Pedroso. Junto com Nelson Pedroso. Junto com Nelson Pedroso. Junto com Nelson Pedroso.